Adolescentes focados no trabalho missionário e assim vencendo diariamente as tentações. Esse foi o objetivo do segundo encontro de meninos e meninas catarinenses, o Adolesc. O evento aconteceu em Florianópolis e contou com cerca de 600 participantes que vieram empolgados para o local. Bom, nesse encontro a gente está sentindo a presença de Deus mais perto de nós, né? A gente está buscando a Ele e a gente sente o seu imenso amor. De que um dia Ele mandou seu filho para morrer por nós e um dia virá nos buscar. Então a gente sente realmente o seu amor, ouvindo os testemunhos, as músicas. Com uma programação dinâmica e alegre, os adolescentes ficaram descontraídos para ouvirem as mensagens do encontro, realizado no dia 16 de outubro. Todos os dias nós fazemos escolhas, com os adolescentes não é diferente. E as escolhas que eles estão fazendo agora, elas vão perpetuar para todas as suas vidas. Este evento nós promovemos para que eles possam ter um bom embasamento, para que eles possam saber fazer as suas futuras escolhas. E hoje eles já estão escolhendo, escolhendo ao lado de Jesus o que eu vou ver na televisão, se eu vou ao cinema ou não. Na internet, quando eu ligo o meu computador, qual é a minha melhor escolha? O que eu devo ver? Então esse é o enfoque do nosso programa aqui, durante este dia. A parte musical teve como convidada especial a cantora Ana Beatriz. O pastor Otacílio Porfírio foi um dos palestrantes e vê no evento uma ótima oportunidade. Eu particularmente gosto muito de estar com esses meninos e meninas nesta fase, porque é uma fase de possibilidades. Como nós estávamos falando ali há pouco, é a fase em que eles estão fazendo as melhores escolhas. Então se nós como igreja vemos que os adolescentes são na realidade uma grande página de potenciais, em branco a ser escrita, a ser preenchida, e nós temos o privilégio de poder influenciar essas escolhas, eles deixam de ser aborrecentes e se tornam realmente um grande tesouro a ser explorado na igreja.